Fé, Paz e Amor Chico Xavier, Emmanuel Convicções, Emmanuel Na pressa de fazer triunfar os princípios cristãos, há quem rogue da esfera superior Manifestações evidentes, capazes de ferir a atenção do mundo Nele plasmando convicções indeléveis acerca da vida maior E clamam por materializações espetaculares na praça pública Por sinais estupefacientes no céu Pela identificação positiva de personalidades desencarnadas Por testemunhos indiscutíveis da sobrevivência Por intervenções no laboratório em favor da cura de moléstias, enigmas Ou por mensagens proféticas que abalem o ânimo das nações Não percebem, no entanto, que a providência divina espalha bênçãos espantosas Em todas as direções, sem que o homem se detenha, junto delas, para a necessária reflexão No firmamento, o império das constelações e a beleza solar Representam incessantes desafios da grandeza cósmica A pequenez do raciocínio terrestre e, no chão do planeta, a gota cromossômica A converter-se em vestidura carnal no refúgio materno Tanto quanto a semente humilde a transfigurar-se em árvore veneranda São outros tantos prodígios reclamando o reconhecimento da criatura Ante a bondade do Criador Entretanto, o homem que dorme na indiferença Transita entre as maravilhas que lhe compõem o educandário Sem dispensar-lhes o mínimo apreço Ninguém quanto Jesus elevou tão alto a linha dos fenômenos suscetíveis De revelar os reinos do Espírito E ninguém sofreu tanto a alheia incompreensão Recordando-lhe o sacrifício por amor à verdade É fácil reconhecer que a violência não consta da lei divina Deus que espera o fruto por talento da vida A emergir vagarosamente do tronco robusto Aguarda igualmente a sublimação da alma Por louro imortal a surgir dela própria Atendamos assim, sem descanso, a sementeira do bem Na certeza de que aprendendo e servindo Na escola dos bons exemplos É que poderemos fortalecer uns nos outros A luz do entendimento e a constância da fé O poder do trabalho e a força da razão Amém 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 Tchau, tchau.